A moção bateu saudade, tô te esperando aqui O champanhe já tá no gelo, venha pra gente curtir Adoro ficar com você, é bom demais ficar contigo Quando eu quero te procuro, quando você quer diz só tô indo Nosso amor é bonito, nós só quer só namorar Ninguém aqui é de ninguém, é nosso jeito de amar Esse é o nosso relacionamento, amor pra gente é só ficar Te beijar só por um momento, esse é o nosso relacionamento Sei que o povo ama falar, mas a gente namora sem ter compromisso A moção bateu saudade, tô te esperando aqui O champanhe já tá no gelo, venha pra gente curtir Adoro ficar com você, é bom demais ficar contigo Quando eu quero te procuro, quando você quer diz só tô indo Nosso papo é moderno, nós só quer só namorar Ninguém aqui é de ninguém, é nosso jeito de amar Esse é o nosso relacionamento, amor pra gente é só ficar Esse é o nosso relacionamento, esse é o nosso relacionamento Sei que o povo vão falar, mas a gente se ama sem ter compromisso Pagamos, tchau! Pagamos! E aí